Música Alô rapaziada, Museu da Pelada indo agora, chegando aqui no Grajaú para pegar o Batista, Arerê, Batista adora falar isso, Arerê, vai explicar isso, porque ele gosta de falar tanto Arerê, e com ele aqui atrás, André Luiz Pereira Nunes, craque do Vila. Grande abraço ao pessoal do Museu da Pelada, vejo grande para vocês, estamos aí juntos. E aí, estamos fazendo hoje o Atirson, por lateral, cracaço, jogou no Flamengo, alguns títulos pelo Flamengo, que ele vai nos dizer quais, também jogou lá na Europa, e agora está com um CT bacana lá em Deodoro, também está na Flá TV, Atirson é lateral, mas joga nas 11. Vamos escutar hoje a história dele, valeu rapaziada. Quero que tu me explique, por que tanto Arerê? Olha só, o Arerê vem destinado por Marçalzinho, filho do Salvador Mestre Marçal, meu amigo, eu tinha uma situação aí na Norte da Boa Vista e capotei. Aí contei para ele, porra, mas disse, como é que tu capotou, se tu nem bebeu? Meu irmão, aí ele, Arerê, que santo é esse? Ainda te ajudou, hein? Por isso, Arerê. Vem comigo que você não vai se arrepender. Alô, Museu da Pelada, estamos juntos. Marçalzinho, hein? Ah, Marçalzinho, tá vendo? Quem meteu essa porra? Arerê, então Arerê quer dizer, boa, graças a Deus, né? Não se fudeu. O nosso Batista Arerê, além de ter sido um jogador zaço, que eu vi jogando no Maracanã, pelo Juvenil do Vasco, meteu um gol, por acaso, mas meteu. E ele também é um excelente produtor musical. Ele tá produzindo agora o Grupo Cuxicho. Pô, tá fazendo o maior sucesso, o maior sucesso. Como é que é esse grupo aí, ô Batista? O que é que eles estão fazendo? Vamos lá, Pugulézio. É, o Grupo Cuxicho vem da Fazenda Botafogo, com dois integrantes de Niterói, lá de São Gonçalo. Que é o Marcelo, Corey, Carlos, Paulinho Cuxicho, que é meu parceirão, cantor, Carlão e Gaúcho. Samba de raiz. Quero ver isso. Ô, André, a gente tá indo lá no Atirson. Fala um pouquinho do Atirson, que você sabe dele. O Atirson foi um jogador extraordinário, formado na base do Flamengo, no tempo que as categorias de base do Flamengo formavam o jogador mesmo. Hoje o Flamengo compra mais jogador do que forma. E foi um jogador que barrou o Gilberto. O Gilberto era o titular absoluto da lateral esquerda. E depois passou por vários clubes, voltou pro Flamengo quatro vezes, mas passou pelas Juventus da Itália, Bahia Leverkusen, cruzeiro, portuguesa, botafogo, brasiliense. E encerrou a carreira no Duque de Caxias. Hoje ele é técnico, é também comentarista esportivo e gestor. Quer dizer, o Atirson tem vários atributos, um cara muito inteligente, muito capaz. E acho que essa entrevista vai ser um sucesso. Chegamos aqui agora no centro do... O pessoal, o time do Atirson tem treinado aqui na Vila Militar. Tá saindo o time do Bangu agora e disseram que o Atirson tá chegando aí. Vamos ver, vamos esperar ele. Para, amigo! Tudo bem, prazer. O Wilson Varela. Nosso projeto tem a função de captar, capacitar e oportunizar. O que a gente faz? Procura levar o atleta no nível mais próximo do clube. Para quando a gente projetar o atleta no clube, através das parcerias, ele esteja mais próximo do nível do clube. O projeto começou em outubro de 2020 e a gente tem caminhado, a gente já tem alguns atletas em alguns clubes. E a proposta é essa, né? Buscar o atleta que tá flutuante, trazer aí aqueles que já tiveram oportunidade e a gente traz de volta pra gente preparar o atleta pra ele ter uma nova oportunidade e ser inserido no mercado. E é esse que é o trabalho que consiste, né? Dar seis, em captar, capacitar e oportunizar. Olha ele aí. Boa, brincadeira. Cheguei, cheguei. Vamos repetir a pergunta. Vamos, Ana. Tá com o mesmo peso do seu auge? Não, não. Deu uma engordadinha, né? Pô, mas muito pouco, né? Ganhou os pezinhos, Amar. Ganhou os pezinhos. Na verdade, ganhou os pesos de verdade, né? Que antes era massa muscular, agora é gordurinha mesmo, localizada e tal. Mas tá mantendo, dá pra manter ainda um pouquinho. Matias, você tava explicando aqui pra nosso grande parceiro aqui. Sim. Que você é um cara, eu sou vascaíno, né? Sim. Esse aqui é vascaíno também. Somos. Três vascaínos, um América. E você é um cara, cara, que impressionante como a gente fala com jogadores de outro time. Mesmo você tendo feito muito mal ao meu Vascão, você é um cara querido, né? Que é difícil isso. Isso é difícil. O que você acha que é isso? É a forma como você leva a carreira, né? O respeito que você tem pelos adversários. Você mencionou uma coisa que é muito interessante. Grandiosa, por sinal. Porque, assim, meu sonho foi jogar, ser atleta profissional do Flamengo. Meu sonho era esse. Pelo fato de eu ser família, meu pai tem me ensinado. E Deus me honrou, né? E Deus me honrou, né? Me abençoou para que eu me tornasse um atleta profissional do Flamengo. Você olha os grandes ídolos, referência, como Leonardo, Zico, Júnior, Leandro, como os outros, grandes outros, Júnior, Roberto Dinamite. Você fala assim, cara, são caras que sempre respeitaram o torcedor. Nunca fizeram uma provocação. Nunca fizeram... É lógico, cada um, tipo o Romário, gostava de fazer. E jogou nos três. Verdade. E foi ídolo nos três. Então, assim, acredito muito que o torcedor tenha esse carinho, esse respeito. E menciona isso que você falou, exatamente pelo fato da gente também ter o respeito pelo torcedor. O que você já fez contra o meu Vasco? Tu lembra, Diogo, o seu melhor momento contra o Vasco? Ah, assim, tive a felicidade de ganhar alguns títulos em cima do Vasco. Ter sido protagonista, fazendo gol. É verdade. É lógico que isso marca bastante. Porque eu estava lá. É, isso marca muito a trajetória de um ídolo, né? Isso marca a trajetória de um atleta profissional. E esses momentos únicos, né? Que você sabe que é uma rivalidade muito grande. Duas camisas pesadas no futebol brasileiro. E quando você consegue realmente trazer... E o time do Vasco era superior do Flamengo, tecnicamente, né? Falando. E a gente entrou na raça, na vontade e superou toda a diversidade dentro da partida e prosseguindo o título. Lembra aí, lembra esse lance aí? Como é que estava o jogo? Eu não lembro qual foi o minuto, né? Mas eu lembro que o Edmundo, a gente estava atacando o time do Vasco pela esquerda, na torcida do Flamengo, aqui do lado esquerdo da tribuna, da imprensa, né? Aquele lado esquerdo da torcida do Flamengo. O Edmundo tomou a bola nossa ali do lado esquerdo, do lado direito do Vasco, saindo. E aí eu fui atrás do Edmundo, correndo na diagonal, pra dentro do campo. Pra tentar recuperar, que a gente hoje fala que é, perdeu a bola, recupera. Perdeu, pós-perda. E aí eu fui atrás dele, desesperado, pra tentar tomar a bola. Fiz ele errar o passe. Quando ele foi tocar, o Fabaiano tomou a posse de bola e eu já estava de frente ali na intermediária. E aí o Fabaiano tocou em mim de novo. E eu girei, quando eu girei, eu pusquei meu braço atrás, pra saber se tinha o marcador. O Edmundo, o Araúl Galvão atrás de mim. Só que quando eu meti a mão, não tinha ninguém. E eu falei, opa, tá longe. Não raciocino isso aí, fração de segundos. Quando eu dominei com a direita, não senti ninguém, eu falei, opa, vou girar. Pra ficar de frente, pra saber o que eu vou fazer. Até então, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha um bom chute de fora da área. Quando eu girei, vi que ele estava longe, arrisquei. Um chute cruzado, não saiu forte. O Elton não viu, a bola saiu do meu pé. A bola acabou entrando cruzado. A gente saiu comemorando ali o gol da vitória do Flamengo. Então foi realmente muito marcante. Aquele jogo eu tive uma participação muito grande dentro do jogo. Foi mesmo. Foi muito legal. Olhando depois o vídeo, você vê que realmente você teve uma... Situação maravilhosa. Uma atuação boa, né? A gente, o torcedor gosta disso, no fundo, né? O torcedor vai pra lá, ele gosta de ver o jogador. Bom jogador, né? Não sendo o seu ou sendo o outro, o cara quer ver o bom jogador. Metade, metade, arquibancada dos dois lados lotada, né? Isso era uma marca do futebol carioca incrível, né? As duas torcidas ali. Quem te marcou nesse jogo, quer dizer, você, na verdade, porque você atacava muito, né? Eu marcava o Edmundo, né? Mas aí, como eu atacava muito, se eu não me engano, ali era o Sarda que estava por ali. É, podia ser mesmo. O Sarda caía muito por ali. Eu não lembro, Maricá, não lembro muito bem, Alvim. É, pode ser isso mesmo. Alvim, agora eu não lembro realmente qual o jogador que estava naquela partida ali no Barragem. O time do Barragem era muito bom. É, era um time bom mesmo. Eu não imaginava que fosse perder esse jogo, não. É, mas a gente imaginava. Hoje ganhou, não volta mais. Hoje não volta, não volta mais. Tipo, vamos voltar, vai jogar de novo, não vai. Então, a gente tem que falar isso. Na verdade, esse jogo tem algumas particularidades, né? Que o Eurico, ele era, você foi um diretor muito pesado, muito forte, né? E provocava, né? Ele provocava muito. E quando ele provocou a gente, ele mexeu com o nosso brilho. Porque a gente sabia que o time era superior do Vasco. Então, a gente tinha que entrar com a vontade. E a gente entrou que... Um algo a mais. Mas aí foi esse algo a mais que trouxe pra dentro do campo, pra nossa vitória, né? Mas bora, segue aí que eu só lembrei desse. Não, mas é bom isso aí. Porque isso fazia muita parte. Hoje não acontece mais isso. Sim, sim. Uma provocação dessa é impossível acontecer. É, hoje já diminuiu, né? Lógico, uma provocação satia, quando você tem um pouco mais de respeito. Porque hoje em dia mudou-se o mundo, a globalização, a internet, e acaba você trazendo uma provocação, às vezes, desnecessária. Então, quando... Naquela época era muito, fazia-se muito mais pelo fato de chamar o público pro estádio. Exatamente. Não era pra você humilhar, ou você menosprezar, ou você trazer uma coisa pro ser humano ruim. Era uma provocação satia pro público ir, né? Isso, na verdade, chamava o público. Como ele falava, ah, vou comer bacalhau na Páscoa, aqui não sei o quê, e o chocolate. Então, isso aí era... Isso chamava pro público, exatamente. A provocação levava papel higiênico, levou prontos a um monte de seis, né? Isso aí, isso aí, isso aí que era a marca, realmente, daquela época. Agora, Tito, fala aí, então, você nasceu aonde? Como é que foi o seu primeiro campinho que você jogou bola e quem te descobriu? É, na verdade, eu joguei... Eu nasci na Penha, né? Na Vila da Penha. Aí, dois anos de idade, eu fui morar no Forte São João da Urca, meu pai é militar. E aí, gente, foi... Meu pai foi transferido pro Forte. Com dois anos, eu fiquei até 14 anos dentro do Forte São João, ali na Urca. Ali, a gente tinha uma escolinha de futebol, né? Dos militares, o Pittencourt, que era um militar, ele fazia a escolinha lá e ensinava a gente a parte didática do futebol, porque a gente era muito pequeno. E, aos poucos, a gente ia crescendo e ia fazendo alguns jogos. Fizemos vários jogos contra o time do Zico, que era a nova geração. Fizemos alguns jogos contra o América. A gente ia, saía pra jogar. E aí, um dia, a gente foi jogar futebol de salão contra o América. Só que a gente nunca tinha jogado salão, naquela equipe. Mas, em si, a gente jogava salão, porque lá tinha tudo. Então, na hora vaga, a gente se jogava salão com o mais velho. E a gente foi jogar contra o América. Ganhamos do América de, sei lá, 10 a 2. E a gente nunca tinha jogado. E ele jogava no futebol de salão. O treinador Bafora, o Wilson Bafora, não esqueçam, até hoje, um abraço. Não sei nem como que ele tá, mas um abraço. Ali no Campo Salles, na Tijuca. Viu eu e Samuel, que hoje é bombeiro. Um abraço, Samuel, também, é um amigaço. E aí, ele falou assim, a gente era o único da idade da categoria. Falei, pode trazer os documentos amanhã. E aí, a gente já se inscreveu. Foi jogar, jogamos três jogos pela América. Jogamos contra o Vasco. Começou pela América? É, salão, é. Foi o primeiro time federado pela América. E ali, eu comecei a jogar contra o Flamengo. E jogamos contra o Grajal Tênis, o Calca, agora não lembro. Perdemos todos. Mas ali, eu me destaquei no jogo contra o Flamengo. O Silvio de Piro, que era conselheiro do Flamengo. O filho dele jogava no Flamengo. A gente jogou, ele falou assim, ó, vai ver esse menino lá pra treinar no Flamengo. Falou pro meu pai. Aí, meu pai foi, a gente era sócio do Flamengo, mas quase não ia, né? Engraçado que eu já fazia escolinha no Flamengo, mas não tinha nada a ver. E era flamenguista? É, sempre fui flamenguista. E não tinha nada a ver com o clube. E eu fui através do América pro Flamengo. Que loucura, hein, cara? E aí, quando eu fui fazer um teste no Flamengo, do salão, do campo, que na verdade eu não fui pro salão, eu fui pro campo. Não teve treino, não sei se choveu, foi cancelado o treino. E eu lembro que era, o treino era quatro horas, a gente tinha que estar lá duas e meia. Cheguei lá, duas horas da tarde, esperando o treino. Não teve o treino. Aí o próprio Silvio de Piro falou, ó, mas a noite tem um futebol de salão. Quer ficar aí pra noite? Eu fominha de bola, né? Aí eu falei, pai, eu vou ficar, né? Vamos ficar aqui. E aí ficamos na gávea lá, com uma fome danada, né? Caramba! Não tinha muito o que fazer, né? O salário militar com quatro filhos é apertada. E aí a gente ficou na gávea. Eu treinei muito bem, fiz dois gols. O Anderson hoje, o Anderson Barros, que é gerente de esportivo, que tá no Palmeiras. Ele e o Marcos, que era o treinador, Gaspar, falou assim, vai trazer o documento amanhã, eu quero te escrever. E quantos anos você tinha? Ah, dez anos, doze, dez, onze. Caralho! Pô, e a partir dali eu levei o documento, já entrei como titular absoluto. Na sua posição já? É, no salão. Mas você jogava de ala? De ala. Ali eu jogava de tudo, né? Porque eu era peladeiro. Até você começar a entender, aos poucos eu fui aprendendo futebol de salão, né? E aí, pô, já destacando, jogando. E a partir dali, o Arnaldo, depois de subir de categoria, o Arnaldo, ele fazia parte do campo do Flamengo. E a gente viajou pra Borborema, com o salão, o time de salão, pra jogar campo. Futebol tem umas particularidades que é, é coisa de Deus, sabe? Porque o Flamengo não tinha umas colinhas pra mandar. E aí ele mandou o time do salão. Que o campo já jogava, não tinha comprometido, não tinha tempo. Mandou a gente, dia 2 de janeiro a gente viajou. Não, dia 2 não, dia 1º de janeiro. Eu lembro que fizemos o Réveillon no dia, viajamos pra Borborema, 15 horas de viagem de ônibus. Aí jogamos contra Corinthians, jogamos contra um monte de clubes também. Ganhamos, fomos campeões, jogando campo. E aí o Arnaldo me conheceu jogando os dois. E até então ele só tinha me visto no salão. E aí falou, ó, vamos levar você pro campo. Aí onde o Flamengo treinava? No Forte São João, na Urca, onde eu morava. Quer dizer, eu só pulava o muro. Que era um muro. Eu pulava o muro pra treinar. Só que eu, nesses primeiros meses, eu tava muito mal. Não era desgaste de três lados. Não era nada. Não tava bem. Tava mal mesmo, mal. Aí o treinador falou, não, mas eu conheço ele. Pode ficar tranquilo que eu vou passar pro treinador do campo, que ele era auxiliado no campo. Vou falar pra ele lá e pode ficar tranquilo que ele vai ficar aqui mais um tempo de adaptação. E eu sempre joguei campo, não jogava salão. Quer dizer, era totalmente adaptável. Onde eu treinava, onde eu comecei minha vida jogando bola. Bom, aí o treinador foi deixando, foi deixando, fui me soltando, fui me soltando. Fui pegando mais o ritmo do treino deles. Pronto, passei no teste. Fiquei desde o pré-merim do Flamengo até o profissional. Fiz toda a trajetória no Flamengo. E isso aí é formado em casa mesmo. Exatamente. Todas, todas as categorias. Desde a escolinha até o Bolsonaro. Que bacana isso. E quem foi seguindo com você esse tempo todo? O Jacó, o Marco Aurélio, o Jacózinho. Foi um grande atacante também, jogou na Ponte Preta há muito tempo. Bruno Quadros, jogou também profissionalmente. Pedrinho, que jogou no meio esquerda, mas não jogou fora até do Brasil. Aí o Luiz Alberto, o zagueiro que foi do Fluminense. Ele jogou também. Mas ele não fez todas as categorias. Marcelo Leite, chegou também profissional. Foi, jogou em outro goleiro e isso, jogou em outros clubes. Da minha idade, 77, né? Aí depois veio o 79, que já era ali. Aí veio o Juan, veio o Reinaldo. Caramba, hein? Aí veio o Leia, veio outros jogadores também, assim, que eram muito próximos de todas as categorias também. Aí eu peguei muito o Gilberto, já jogando no profissional, já subindo com o Gilberto ali no Flamengo. É, faz uma pergunta aí. Falando no Gilberto, você barrou o Gilberto, não é verdade? É, cara, assim, o Gilberto chegou no Flamengo nos juniores profissional já, né? E eu fiz toda a trajetória. Então ele é um ano, um ano, dois anos, um ano mais velho que eu. E quando eu subi, eu já comecei a me destacar. E aí a torcida abraçou também. Então, quer dizer, e ele foi pro Vasco depois, pro São Caetano, arrebentou também. No Flamengo ali também foi muito bem. E eu tive a felicidade de entrar ali naquele momento. E assim, o Gilberto sempre foi um craque, né, cara? Não é toque. Ele jogou duas Copas do Mundo. Tem o maior respeito, carinho. E a gente jogou junto e a gente sempre foi muito amigo, respeitando o espaço, cada um. Torcendo pro companheiro, mas cada um briga pelo seu espaço, né? E aí a oportunidade foi surgindo, eu fui me destacando. E logo depois, assim, engraçado que futebol é... Eu tomei a vaga dele, né, naquele momento. Ele saiu do Flamengo. E aí, no ano seguinte, o Flamengo meio trocou. Já tinha trago o José Roberto, o José tava como meia. Aí depois eu não sei se ele ficou como lateral. E eu fui pro Santos, por empréstimo. O futebol tem mais particularidade, né? E tu acha que foi o porquê que saiu? Não, pra ganhar experiência, pra ganhar maturidade. E eles queriam dois jogadores. Na verdade, eu acho que o Flamengo queria dois jogadores. E o Santos precisando de dois jogadores. Porque eles queriam dois jogadores, que era eu e o Lúcio Bala. E o Flamengo queria o Caio e o Marcos Assunção. Porque já tinha o José Roberto, trouxe um volante de seleção. Trouxe o Caio atacante, que já tinha jogado internacionalmente na Inter de Milão. O Flamengo precisava desses jogadores e acabou fazendo essa troca. Pra mim foi muito bom, porque eu amadureci muito, né? Cresci muito. E ficou quanto tempo lá? Um ano. Voltei muito maduro. Foi onde eu voltei em 99, 2001. Que aí foi o meu auge. Foi só o auge no Flamengo? No Flamengo, depois de ficar juventos da Itália, né? Foi uma passagem muito... E como é que foi na Europa? É, assim, a primeira era muito jovem, muito frio, né? A temperatura, não tinha o hábito. Eu saí do Rio de Janeiro com 45 graus. Feirão, cheguei lá com menos 10 graus. Pra você se adaptar a uma estrutura dessa é difícil, né? A cultura do futebol totalmente diferente. O italiano defensivamente, sensacional. E eu atacava muito pra me adaptar naquela linha de quatro. A primeira linha de quatro foi muito difícil. Mas foi uma experiência muito produtiva, né? Porque aprendi muito a trabalhar a parte defensiva. E aí o Carlos Ancelotti, que é o baita treinador, ele me utilizava como meia. Mas não como titular, porque o time da Juventus era muito bom, né? Porque ele era um tal de Zidane lá, cara. Que brinquedo. Que às vezes ele queria me botar no lugar dele. Eu falei, o Carlos Ancelotti. Dá pra botar junto com ele? Eu falei, não tira ele não, cara. Eu não quero entrar no lugar dele. Ah, tinha outro brasileiro no time? Não, não. Só tinha eu. Tinha o Uruguai, né? Que era o Monteiro, o zagueiro. O Fonseca, que é empresário até do Arrascaeta. E a Juve foi campeã, não foi? Não, foi vice-campeã. Vice-campeã? Vice-campeã desse ano. Mila também era muito bom, né, cara? O time do Mila era uma máquina. O problema lá foi com o Marcelo Lippe, né? É, com o Marcelo Lippe. Eu até brinco, né? Porque eu gosto de brincar muito, né? Mas eu até brinco que... Eu não sei o que o Ronaldo Fenômeno fez com ele na Inter de Milão. Que ele, tipo assim, pegou o primeiro brasileiro, vou descontar tudo nele. E era eu, no caso. Ele chegou e já me botou de sobreaviso, não deixava eu treinar de jeito nenhum. Pô, e aí eu falei, ué, tá acontecendo os caras da Juventus. Os próprios jogadores já estavam adaptados. Eu tive um problema muito sério quando eu cheguei. De dengue hemorrágica, né? Porra! E eu não sabia. Eu saí daqui do Brasil com a dengue. Não sabia. Só descobri com o passar do tempo. Cheguei lá treinando. Pô, me sentia muito fraco, muito fraco. Treinava, pô. Queria... Treinava, eu queria ficar sentado. Minha esposa grávida. Aí a gente ia lá querendo ir pro shopping, sair de casa, né? Porque o dia todo em casa sem fazer nada. Aí eu ia pro shopping só queria ficar sentado. Aí no dia seguinte a gente brincou em casa, aquela coisa de casinha. Fiquei todo roxo, né? Ué, esquisito isso. Eu cheguei no doutor. Doutor, problema. Eu não sabia o que falar italiano, né? O problema, doutor. O problema é mundial, né? Problema. Qualquer coisa é problema. Aí o doutor olhou e falou assim. Fez o exame e a plaqueta 5 mil. Mínimo é 150, 130, mínimo. Minha tava 5 mil. Ele vai direto pro hospital do câncer. Minha esposa ficou no hospital. Meu pai tava comigo. Fui pro hospital. Fui fazer o exame. Tirei aqui da medula, né? Daqui. Cara, uma dor do osso, né? O líquido do osso, né? Tirou o líquido. Uma dor absurda. Quarenta minutos pra esperar o exame. Pra saber se era leucemia ou não. Não era leucemia. Graças a Deus. Pô? Só que o médico falou. Não sabemos o que você tem. Porque lá não existia dengue. Não sabia o que era isso. E aí eu fiquei jogando, né? Até recuperar até a medicação. Não tinha, não sabia. Eu demorei muito pra me curar. Fiquei no hospital uns um mês e pouco. Então assim, os primeiros meses foram muito ruins. Porque eu tive uma dificuldade de... De saúde, né? Aí recuperei. Só que recuperei já na próxima temporada. Nessa temporada terminou. Terminei mais ou menos. Terminei jogando ali no banco e tal. Mas na temporada seguinte peguei a pré-temporada toda. E aí eu tava muito bem preparado. E aí os jogadores, caramba, você tá muito bem. Você tá, pô... Os jogadores mesmo, você merece uma chance. Os jogadores começam, né? Reconhecem. Pô, e aí o Olipe, jogo, tribuna, sobreveso. Eu viajava, fazia tudo, normal. Como 19 jogadores, na época eram 18, 20. Viajava, só que os 18 ficavam no banco, né? No elenco do jogo. Ia lá, ficava no banco, na tribuna, olhava o jogo. Beleza, até então, tranquilo. Eu respeitava o treinador, né? Aí eu brinco com isso, né? Que o Ronaldo deve ter feito alguma coisa que ele fez. Chegou aí, aí eu falei, cara, eu quero ir pra Copa do Mundo, né? Pô, eu saí do Brasil com uma... Oportunidade, tava jogando muito bem, voando no Flamengo. Então, assim, sendo convocado. Depois que eu fui pra lá, nunca mais fui convocado. E foi vendido? É, foi vendido. Na verdade, eu li Pelé, né? Porque não teve um acordo, assim. Aí acabou saindo, saindo pra Juventus. Aí, com isso, eu voltei pro Flamengo, por empréstimo. Aí, tentei ir pra Copa, foi o melhor jogador do Brasileirão. Só que a Copa foi em junho e ganhei o prêmio da bola de prata. E acabei não indo pra Copa aí, mas fiquei o joelho, né? Operei e tudo, e aí a Juventus falou, ó... Vamos entrar em rua e tal, você vai demorar pra tratar. Falei, ah, vambora. Não adianta também ficar ali só pelo dinheiro aí. Minha cabeça não... Abri mão de tudo e voltei pro Brasil, não, pra tratar. Isso é uma trajetória de Atlanta. Aí fiquei até 2004, final do ano de 2004, já era jogador do Flamengo. Aí o Flamengo não renovou, fui pro Cruzeiro. Joguei muito bem no Cruzeiro, cinco meses. Recuperei minha forma toda. E aí fui vendido pra Alemanha, pro baile Verkins. Caramba! Fiquei dois anos lá, muito maravilhoso, né? Só não prossegui lá, porque minha filhinha ficou doentinha, né? E aí acabou que ia desanimar, você quer voltar pro Brasil pra fazer tratamento e tal. É, mas lá eu tava muito bem. Realmente, na Alemanha, pô, era titular, jogando na primeira linha de ataque, né? O Feisila. Ficou um extremo, eu tava realmente adaptado. Foi um período muito bacana. Aí voltou? Voltei pro Botafogo. Aí eu voltei, só que assim, quando eu voltei... Ficou naquele período de organizar parte de família, que eu não tinha empresário. Tem que devolver o apartamento, você tem que ficar lá. Pô, então fiquei quatro meses fazendo esse extremamente todo, sem treinar. Todos os dias treinava, de vez em quando na academia. Não era a mesma coisa, então eu não voltei, assim, fisicamente. E aí, dá nada a ver, Atício, no Botafogo. Mas o período foi curto, né? Foi, dois meses. Dois meses, foi curto. Tem um jogador muito identificado com o clube, né? É, é. E aí eu voltei, não fui tão bem, assim, no período ali. Aí no ano seguinte, mantive a fórmula lá no Brasiliense e fui pra Portuguesa. Daí, de Portugal, de São Paulo. São Paulo. Aí eu voltei a voar, né? Jogar bem demais. Aí pro Cruzeiro de volta. Jogamos no final da Libertadores. Ô, Atício, você falando aí de... De se machucar, essas coisas todas, dengue. Como é que você se sentia? Com o futuro da tua vida aí? A lesão, ela... A lesão, ela é muito ruim, né? Qualquer lesão, qualquer tipo de problema que um atleta tenha, psicologicamente, ela bate muito, o atleta. E o atleta gosta daquilo ali, ó. Filma aquilo ali, ó. Filma lá. Verdade. O atleta gosta de estar ali no campo, treinando, brincando, se divertindo. Porque o futebol é muito sério, mas ele te traz algo de tanta alegria, cara. De tanta felicidade. É uma responsabilidade muito grande, mas é o que mais a gente gosta de fazer. Quando você tá lesionado, você fica onde? PM. Lá dentro do vestiário, no DM, sozinho. Você sai do ambiente que você gosta. Aí você demora um pouco mais pra recuperar. Então, assim, tem variedade, né? Variações dentro desse problema, né? Quando tu pega um elenco que encaixa, que o pessoal consegue interagir fora de campo, aí tu vai pro trabalho... Tranquilão. Tranquilão. É o que flui dentro, o estado dentro de campo. E o futebol, ele é mágico, né, cara? E é o que eu sonhei ser, é um atleta. Então, a melhor coisa que tem é treinar, jogar, se divertir, levar alegria pro torcedor. Pra você, queira ou não, é a tua satisfação. Você é muito querido. Não é? Você é muito querido. Obrigado, obrigado. Sempre foi com vários times que você passou. É verdade. Isso é muito gratificante, né? Porque a gente busca isso, né? A nossa vida, nossos pais nos ensinam também. São os valores da vida que a gente deixa de legado. Isso é um legado que a gente deixa pro próximo, né? E aí, quando você descobre que alguns grandes atletas se inspiraram em você, que foi o Carlos Daniel Alves, do São Paulo, que jogou no Barcelona, ele mesmo relatou você e Felipe. Eu me inspirava em vocês, cara. Eu falei, caramba, que bacana. Aí você vê o Felipe Luiz chegar e falar, pô, na entrevista que ele chega no Flamengo, fala, você foi o maior jogador, meu ídolo, maior. Minha inspiração, cara. Rapaz. Os jogadores chegaram no alto nível. E quem te inspirou? Então, assim, eu queria ser o Zico, né? Moleque, eu queria ser o Zico. Criança, todo mundo queria ser Zico, a merda de navio. Todo mundo queria ser o 10, né? Que é normal. É verdade. E aí eu mudei de posição. Era ponta esquerda, mudei de posição. Me mudaram no Flamengo, né? Aí eu não podia mais ser Zico, né? Como é que vou ser o Zico na lateral? Falei, Galo, eu não posso mais ser você, Galo. Eu vou ter que mudar. Porque é muita responsabilidade ser o Galo, né, cara? O Galo falou, esquece isso. Falei, ó, vou ser o Leonardo, né? Quero ser o Leonardo. Que era referência também. Eu não podia ser nem o Júnior, porque o Júnior já não peguei ele jogando de lateral. Peguei ele no ano e meia. E a mesma coisa eu olhando. Peguei ele de zagueiro, não peguei ele de... Fala porque eu sou Flamengo. Então eu olhava e se arrepia. Aí o Leonardo, só o Leonardo iniciando sua carreira no Flamengo, com um talento mega, eu me espelhava nele. Falei, caramba, eu quero ser assim. Aí quando você se torna profissional, você começa a ver os teus adversários. Que é Roberto Carlos, Felipe, Gilberto, André, Serginho, Júnior, Silvinho. Meu Deus. Aí eu falei, caracas, é tanta referência. Jogadores com situações diferentes, eu tenho que fazer diferente deles. E aí você vai buscando algo que você nunca teve. Dentro aí você vai tentando achar as suas características, mas sempre espelhado naquele ali, dentro e fora de campo. Que foi esses grandes ídolos aí. E quem foi o técnico da sua vida? Ah, cara, tive bastante treinador. Sou grato a todos. Todos os treinadores, eu sou muito grato. Porque a gente aprende, em algum momento, a gente aprende, desde a base lá, quando eu falei do Marcos Gaspar do Salão, do Arnaldo, que era do Salão e do Campo, do Toninho Barroso, do Paquetá, do Marcelo Buarque, e todos os treinadores que passaram te ensinaram a se formar um cidadão, junto com o aprendizado da biomecânica, do cognitivo. E no profissional você vai desenvolvendo outras valências, né? E aí eu tive várias, né, cara? Então, todos eles que eu trabalhei, eu sou muito grato. Espelhar um só é ruim. Faz uma empresa. Não, é assim, eu conheci o Atirson como o nosso adversário, né? E esses meses que a gente tem trabalhado juntos, é uma pessoa maravilhosa, e esse cara é de um coração enorme. E eu até brinco, às vezes, quando a gente está na rua, e quando vem alguém e fala assim, o meu pai colocou o meu nome de Atirson por causa de você. Eu falo, não dá essa moral pra ele, não, rapaz, querido. Isso é gratificante pra ele. A gente que fica do lado, a gente já fica gratificante. É diferente, né? É, e assim, aí que transcede o grande ídolo, né, cara? Porque quando carrega o nome, geralmente é dado a homenagem. Então a gente vê o grande ídolo que esse cara se tornou, né? E eu tenho a oportunidade de a gente andar juntos, e a gente vê que é fora o Flamengo. Vem Vasco, torcedores do Vasco, Botafogo, Fluminense. Então, isso que carrega, né, Atirson? Isso que é o prazer e é o gratificante. Isso é ser ídolo. Então, quando acontecem as situações assim, vai dar moral pra esse cara de novo. Vai lá, qual o nome? Aí ele chama todo mundo, vem ver, vem ver, qual o teu nome? Por causa de quê? Aí, pô, eu falei, dê uma moral pra ele. Agora, na seleção, tu acha que faltou o quê? Seleção, faltou o Roberto Carlos da Brecha pra gente. O cara era completo, defendia muito bem, atacava muito bem, chutava forte. Como ninguém. Não se machucava, não deu brecha. Resumindo, o nome disso é não deu brecha pra gente. Mas a nossa geração tinha muitos jogadores, né? Então, qualquer um que assumisse a lateral, tinha eu, Serginho, Felipe, Gilberto, Silvinho, André, Gustavo Neri, Fabio Aurélio, Júnior. Dá pra formar só um time de lateral? Tirando o Roberto Carlos, que era... Mas resumindo, era, era, foi isso. Foi um momento. Então, pra gente terminar daqui, porque daqui a pouco você vai começar o teu treino. Só duas coisinhas aqui. Vambora. Pra gente saber. Uma, é, todo mundo fala muito essa coisa, né? De futebol de hoje pro futebol de antes, de antigamente, né? E aí, a gente é muito amigo do PC Caju, que o PC Caju fala assim, pô, hoje é muito mais fácil de jogar do que antigamente, porque hoje corre-se mais, né? Então, toca de primeira que os caras não vão ver nada, né? Mas hoje, quer dizer, você, aqui, como é que é isso? Hoje, vocês, realmente, têm que privilegiar o jogador mais alto, o jogador mais, ter mais disposição? Como é que é isso? Como é que é feita essa escolha? Aqui na Seiza, a gente olha pela qualidade técnica. Que a força, a gente pode trabalhar e fazer ele se tornar mais rápido, mais forte com treinamento. Agora, a parte técnica, ela é diferente, né? Você olha o atleta, você fala, pô, a gente busca sempre pela qualidade. E aí, depois, a gente vai vendo o entendimento dentro do jogo. E aí, dá um tempo, um período pra ele crescer, né? Pra ele desenvolver. Vamos ver como é que ele desenvolve. Então, isso tudo é um planejamento que a gente faz dentro. Agora, o futebol, hoje, ele é mais rápido. Ele é mais forte, ele é mais dinâmico, a intensidade é muito maior e os trabalhos, hoje, fazem com que o jogador pense mais rápido, né? E é lógico que a dificuldade tá-se em torno da dinâmica do jogo. Mas você era um jogador, se você, com treinamento de hoje, né? Com equipamento de hoje, você já era um jogador que ia voltar, você tinha muita força, né? Sim, sim, eu já tinha uma facilidade, realmente, de saúde, que eu tinha, é isso. Eu ia, voltava, e eu olhando hoje os vídeos, né? Porque, pô, eu não tinha essa visão, eu não tinha. E aí, hoje, a gente vê na televisão alguns jogos antigos, eu falo, caraca, não é que eu corria legal, cara? Corria muito, cara. Eu não tinha essa noção, eu ia, voltava, vinha, fechava, voltava ali, e eu falo, caramba, era mais grande. E o futebol, se você trabalha, você traz isso no treinamento, você vai desenvolver isso com facilidade. Eu acho que todos os jogadores da nossa geração, se se empenhasse, se treinasse com seriedade, jogaria hoje tranquilamente. Porque hoje você tem um preventivo, você tem todo um planejamento sobre um atleta, você evita a lesão muscular. Lógico que uma lesão de pancada, ligamento, isso é trauma do jogo, mas de prevenção de lesão, que você evita vários tipos de lesão, que hoje já tem. A parte de recuperação do atleta, que tem vários equipamentos, o Flamengo hoje, um equipamento lá mega, que não sei o quê, que você... Isso aí é... É a ciência, é a tecnologia. Ajuda no desenvolvimento do atleta. Então, isso aí é lógico que se a gente tivesse na nossa geração, ou qualquer... Por isso que eu falo, qualquer atleta da nossa geração se adaptando ao trabalho, que é difícil, né? Você... Porque muitos não gostavam nem de treinar. É, é, é. Você tem que querer, porque se você não quiser, você não ia ser, porque ser atleta profissional não é para qualquer um. É para quem tem talento e é para quem quer. Se o cara não quiser, realmente ele... Na vontade, ele fica para trás. O cara que tem menos talento e tem mais vontade, ele passa, ele supera isso e se torna um jogador. E para finalizar, o que o Flamengo representou na sua vida? Tudo. Sua gratidão eterna, amor eterna pelo clube de regata do Flamengo. Porque foi onde que eu iniciei minha vida, minha trajetória. Não só me tornou um atleta profissional, me tornou um grande cidadão. Um cidadão diferente. Então, sou muito grato a todos os profissionais que me fizeram um grande cidadão. O atleta, obrigado ao clube de regata do Flamengo, mas o cidadão, ele foi complemento da minha vida. Porque a gente perde na escola, nossos familiares, mas no futebol, ele acaba a gente vivenciando muito mais tempo do que é outro espaço. O esporte em si foi tudo na minha vida. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto